O valor repassado para a paróquia São Pedro Apóstolo soma 10 mil reais. Recursos que serão usados no Lar dos Idosos, que recentemente passou a ser gerido pela paróquia. O valor foi arrecadado por grupos de Rotary Club de Pato Branco no drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Nós como rotariano, quando vem alimento, a gente transforma isso em cesta básica. Quando vem a doação financeira, a gente traz para a entidade, que nem o Lar dos Idosos, que hoje está precisando dessa ajuda de toda a comunidade. Então, trouxemos para o Freio hoje 10 mil reais que ele vai administrar junto com a sua diretoria, junto com os seus conselhos, com as necessidades do Lar dos Idosos. Os Rotary pretendem seguir ajudando a entidade e já pensa maneiras de como fará isso. Nós vemos no início de abril a arrecadação de cestas básicas, alimento. Vemos isso até o final de julho. Nós trabalhamos com várias pessoas credenciadas no Rotary, com o pessoal da lareira e também com ação social. A gente distribuiu esse conjunto de cestas. Nós conseguimos chegar ao número de mil cestas básicas nesse período. A partir de julho, nós começamos a trabalhar diretamente no drive-thru. Então, lá está entrando bastante doações em dinheiro. Então, a ideia agora, como o Lar dos Idosos está se tornando, se tornou já de novo de Pato Branco, e isso é bom demais. Então, essas doações que estão vindo, a gente está direcionando até final de agosto, que é a expectativa do Rotary, que seja direcionado por lá dos idosos. Frei Alex, paroco da paróquia, recebe a contribuição de maneira muito positiva. Acarretado por esta pandemia que estamos vivendo, e a doação, a colaboração, a proximidade com a sociedade organizada da nossa cidade é extremamente importante. O gesto hoje, simbólico, e o gesto carinhoso que o Rotary faz, com certeza, nos ajudarão muito na manutenção do lar, e nos indica um caminho. O caminho de que, nos unindo, podemos todos juntos colaborar no cuidado com os nossos idosos. O Paroco conta que já definiu como será usado o valor. Esse dinheiro será justamente usado na manutenção ordinária do dia a dia. Não podemos, no momento, ainda pensar em obras, reformas, expansão. A nossa preocupação imediata é a manutenção dos trabalhos que estão acontecendo, manter também nosso corpo de colaboradores, e as despesas ordinárias para garantir o bem-estar dos nossos idosos.